A Confederação Brasileira de Futebol avalia a punição severa, de novo, né? Impressionante como esse tipo de crime fica se repetindo. Eu fico pensando o que leva uma pessoa, esse aí, a fazer isso. É o técnico português Hugo Duarte. Ele ficou detido aqui em Salvador após acusação de racismo contra uma jogadora do Bahia. Chamou ela de macaca. Vai responder processo criminal e foi liberado após pagar 42 mil reais de fiança. O que acontece sempre aqui é que tem um crime, a gente fala que é punição, tem que a lei pune, que não sei o que, que parará, perere, perere, mas não dá em nada. A verdade é essa. Confira na reportagem. A audiência de custódia foi concluída com o Ministério Público mostrando ser favorável à liberdade do treinador. A denúncia da zagueira Suelen Santos foi comunicada para a árbitra da partida e também para policiais que fizeram a prisão em flagrante por injúria racial após o jogo, na segunda-feira, no estádio de Pituaçu. Hugo Duarte, treinador do JC Futebol Clube, do Amazonas, teria chamado a atleta de, abre aspas, macaca, enquanto ela comemorava a classificação do Bahia para a elite do futebol feminino nacional. A árbitra Jade Jesus Caldas registrou na súmula da partida que foi comunicada do fato pela jogadora, mas não chegou a presenciar. A transmissão do jogo pela TV Bahia mostra um momento em que o treinador se aproxima da atleta, em um instante de confusão. Hugo Miguel Duarte Macedo, de 44 anos, passou duas noites detido e foi liberado mediante pagamento de 30 salários mínimos, o que equivale a 42 mil reais. Ele foi enquadrado por injúria racial e desacato e não pode se aproximar a menos de 200 metros da vítima, além de comparecer em juízo a cada dois meses pelo período mínimo de um ano. O clube amazonense se manifestou nas redes sociais informando que está averiguando toda a denúncia e que não compactua com racismo. A pena pelos crimes pode chegar a dois a cinco anos de prisão. Além da punição pela justiça comum, o treinador também pode sofrer sanções na atividade profissional. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o baiano Edinaldo Rodrigues, declarou em entrevista exclusiva à Aratu que combater o racismo é uma das prioridades da CBF. Porque só pagar a multa do tribunal que pune, aquela multa pecuniária, eu acho que é pagar para se fechar os olhos ao racismo. E a CBF saiu na frente e ela foi a federação das 211 associadas da FIFA, a única que colocou no seu regulamento geral de competições que penas desportivas, que se acontecer a questão do racismo, que pode ter as penas pecuniárias, mas que possa também chegar até o limite máximo de perda de mando de campo e até perda de pontos. Eu assumi o conselho executivo da FIFA no congresso da FIFA lá em Ruanda e quando o meu discurso foi dizendo que estaria ali, mas que iria trabalhar em prol do combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação. Bora ver o que vai acontecer nesse caso aí. A gente continua, claro, falando sobre isso, acompanhando o caso do treinador que foi acusado de utilizar termos racistas contra a jogadora do time feminino do Bahia. Eu quero até expressar minha solidariedade a ela com todo o meu carinho. Imagino o que você passou e está passando. A nossa produção entrou várias vezes em contato com ela, que não quer falar, quer preservar a imagem dela e nós entendemos isso. De qualquer maneira, eu quero expressar aqui, em nome de toda a TV Aratu, do Bom Dia Bahia, toda a nossa solidariedade. Eu detesto esse tipo de crime, como outros também, mas é impressionante como as pessoas continuam cometendo o crime de racismo e têm que pagar por isso.